Será que ela gosta do Asta? Vem aqui, Asta. Vamos nos divertir muito. Não, eu tinha razão! Noelle, se você não quiser nada, eu vou aproveitar o festival com o Asta. Essa garota literalmente pegou na peça do Asta. Eu sinceramente caí na risada com essa cena, principalmente pela expressão que a Noelle faz com o ocorrido. A Noelle como sempre demonstrando grandes ciúmes do Asta. Já tá nítido que ela é completamente apaixonada por ele. Ai, que delícia! Prontinho. Use os meus. Viva! Ai, você é mesmo demais, carro-no! Mas por que eu tô me importando com essas coisas? Nem a própria Noelle consegue mais esconder seus sentimentos. Comenta aí se você acha que a Noelle e o Asta vão ficar juntos no final do anime. E aí E aí E aí